Eu vi um sapo Eu vi um sapo com guardanapo Estava a papai, um bom jantar Eu vi um sapo com guardanapo Eu vi um sapo com guardanapo Eu vi um sapo com guardanapo Eu vi um sapo encher o papo Tudo bobeu, nem ofereceu Eu vi um sapo encher o papo E o bicho arouco não te deu troco Eu vi um sapo Um grande sapo Foi mal criado Fiquei jantado Um sapo Um grande sapo Deixou lançar Vamos brincar Vamos brincar